Oi Unimundi Efect family seguindo a Unimundi Efect Streets Takeover estamos tentando mostrar a Unimundi Efect liga red do cabelo até o cabelo mas está liga muito liga eu sei bem não sei qual é a variante eu posso analisá-lo agora agora eu vou tentar seguir para ver um momento ok, estamos voltando seguindo a liga da Unimundi Efect Streets Takeover ok aqui parece que tem uma liga do cabelo do cabelo do cabelo e isso é como uma coragem ou cabeça não sei, mas é muito difícil eu não sei, mas é uma coragem muito difícil eu não sei o colorado esse é um efeito do mundo você sabe? coragem ou cabeça coragem talvez coragem então novamente obrigado muito obrigado